Uma programação para a afirmação de atividades culturais de qualidade. Assim, é a Festa Literária Internacional do Pelourinho, a Flipelô, que na sétima edição vai homenagear a escritora Maria Estela de Azevedo Santos, a mãe Estela de Oxóssi, uma das cialorixás mais importantes do país. Realizada pela Fundação Casa de Jorge Amado e co-realizada pelo SESC, a Flipelô, que começa amanhã, vai até o próximo domingo, tem como principal objetivo estimular a literatura, principalmente entre os jovens. E a gente mergulha nessa riqueza cultural, conversando agora com a analista de cultura do SESC, Maria da Conceição Silva, nossa convidada. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Seja bem-vinda. Bom dia, Maria. Tudo bom? Bom dia, Jefferson. Bom dia. Eu que agradeço o convite para poder falar dessa festa que está chegando e chegando com vontade. Fica aqui imaginando já na sua sétima edição a Flipelô, certamente é um dos mais ricos espelhos de cultura, não é verdade? Cultura baiana aí, no caso, para reunir as diversas expressões da sua literatura. Como é que você avalia a importância de um evento como esse para contribuir, para incentivar a cultura, permitindo que artistas, criadores, desenvolvam o seu potencial criativo, transmitindo conhecimentos, seus valores, a visão de mundo por meio de suas obras, Maria? Jefferson, antes de tudo, a festa é uma celebração. Então, a Flipelô é esse encontro criado pelo SESC, pela Fundação Casa Jorge Amado e os demais participantes, para que o público tenha contato com os escritores, com as obras. É um encontro incrível. Por todas as outras questões que a gente pode se aproximar do livro, esse encontro é mágico. Poder andar pelas ruas do Pelourinho e tomar um café com o seu escritor preferido, encontrar em uma livraria, em um beco, tudo no Pelourinho se prepara para essa festa. Então, é claro que nós temos uma etapa importante, que são as ações sistemáticas. Mas estar em uma festa dá o local que o livro precisa estar. À mão, nas discussões, nas formações também, nas oportunidades que as pessoas têm de se descobrirem também como protagonistas na escrita. Então, a festa traz uma diversidade imensa na programação e ela sensibiliza. Ela atrai quem gosta e participa dessa festa com amigo, porque nessa festa não se vai sozinho, normalmente. E ela também atrai a atenção de que não é leitor. Então, esse é o ambiente que a gente cria, é o ambiente que Salvador precisa e tem respondido muito bem. Desde a primeira edição, nós tivemos aí, que foi com a Conceição Evaristo, uma presença significativa do público em todas essas edições. E a gente acredita que essa festa, essa edição também, a gente vai ter isso repetido, porque a programação está muito bonita. E chega numa boa hora, porque a gente tem visto uma discussão cada vez mais profunda sobre o uso de dispositivos eletrônicos em sala de aula. A gente vê alguns países abolindo o celular, as telas em sala de aula. No Rio de Janeiro, agora, as escolas municipais do Rio, também proibindo o uso de celular em sala de aula. Ou seja, para priorizar a conversa, para priorizar o acesso ao livro, ao livro material, esse que você pega, que você folheia, e que tantos sentimentos nos provocam, não é, Maria? Ou seja, eu penso que, de fato, é um grande encontro, como você está bem destacando, e para fortalecer, não é, essa cultura de acesso ao livro, que, por mais que haja tantos dispositivos eletrônicos aí nos rodeando, vai ser difícil acabar, não é? Exatamente. Eu acho que a gente tem espaço aí para as duas coisas, como foi sempre a vida inteira, né, TV e cinema, e as novas plataformas que nós temos hoje. Mas o acesso ao conteúdo se tornaria a coisa mais importante, né? E eu acredito também que o contato com o livro impresso, ele traz uma outra perspectiva para além do conceito. Porque a gente vive em uma sociedade acelerada para tudo, né? Então, a leitura, ela entra, e com o livro impresso, ela tem uma outra, o leitor tem uma outra experiência. Então, além de acessar um conteúdo, de dialogar com os personagens, de se ver nesse enredo, de discordar do autor, de pensar em uma nova escrita, ele também, de alguma forma, ele entra para um espaço que é seu. E nós temos muitos outros entretenimentos que não nos permitem isso. Então, a leitura ainda é esse universo que o sujeito encontra com outros, encontra consigo mesmo. Agora é uma feira literária que está voltando agora ao seu calendário normal, né? Ano passado foi a volta da Filipe Loura, depois da pandemia, mas foi em novembro, né? Agora está voltando para agosto. Mas, embora seja uma feira literária, as atrações não são apenas literárias. O que é que tem mais na programação interessante para mobilizar os nossos ouvintes a participarem também? Ok, isso mesmo, Ernesto. A gente já começa com um concerto, né? No dia 9, às 19 horas, a gente vai ter Danilo Caymmi e a Orquestra Afro-Sinfônica. Então, é a maneira de dizer que a literatura, ela dialoga com outras linguagens, ainda mais na Bahia. Ainda mais na Bahia da Academia de Letras que tem Maria Bethânia, a mais nova e mortal. Exatamente. Saudada, aliás, com um texto lindo de Paulo Costa Lima, que é A Academia Canta. Exatamente. E a Maria Bethânia já esteve conosco na abertura da Flipelow e foi uma coisa incrível ela contar um pouco da vivência que teve com o Jorge Amado e foi maravilhoso. Então, o fato da gente ter outras linguagens de maneira nenhuma ofusca a literatura. Pelo contrário, ela fica efervescente e se permite entrar e sair por vários ambientes, dialogar aí também com o público. Não é que é adverso. O público, ele vai a Flipelow em busca desse todo e eu acho que a palavra festa, ela traz bem isso, e a diversidade é muito. São muitas escolhas, são várias linguagens. Em todas elas, a gente consegue enxergar a literatura. Como a gente já teve uma mesa só de compositores. Alguém pode te estranhar. Poxa, o que o compositor está fazendo na Flipelow? Porque para escrever uma música, a gente tem diálogos com as várias outras práticas. Por isso que, em vez de feira literária do Pelou, é uma festa. Festa, isso, exatamente. Tem um peso, esse desejo de festejar. Verdade, verdade. Embora a gente também comercialize, a feira também está ali dentro, muito comércio de livros e de outros... Agora, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta que interesseira, meu Jefferson, porque tem a programação principal da Flipelow, mas tem uma programação também, vamos dizer assim, agregada. Eu tenho que fazer esse registro aqui, senão o nosso ouvinte, Amália Casal, que é também lá da diretoria da Bahia, vai me comer o fígado. Você vai falar aqui... Beijo, Amália. ...da estreia da Associação Baiana de Imprensa, dali no Pelourinho também, participando da Flipelow Mais. Aí, só, já que eu levantei a bola para não ficar só falando aqui da gente mesmo, explica o que é a Flipelow Mais e quais outras atrações tem também na... Explico, explico sim. A Flipelow Mais é uma resposta que o Pelourinho dá à festa, ao convite da festa. A Flipelow tem uma diferença, digamos assim, de outras festas, porque ela atrai o público, ela recebe bem o turista, mas ela tem maciçamente o público local. E aquela região toda do Pelourinho, a área de gastronomia, os equipamentos culturais, todos que estão ali, vão se achegando a cada edição que passa. E a Flipelow Mais é a programação que ocorre em cada espaço que tem ali, que se sente convidado, entra na programação, traz temáticas, traz rodas de conversa, bate-papos, pratos especiais, no caso da rota gastronômica, e todo Pelourinho participa desse espaço. Então, a gente tem a programação oficial, com a participação do Sesc, com a participação da Fundação Casa Jorge Amado, o Museu Eugênio Teixeira Leal, a Igreja Rosário dos Pretos, e esse ano, a Faculdade de Medicina. Mas temos uma diversidade de outros equipamentos, como a Casa do Benin, a Casa das Editoras, trazendo programações incríveis com o público, com convidados locais, convidados de outros estados, fazendo efervescer a literatura da Bahia. Vai ser uma efervescência, então, no centro histórico como um todo ali, não é? Sim, verdade. Beneficiando comerciantes, os turistas que vão ter uma opção a mais. Sim, exatamente. Todo mundo que faz do centro histórico, de fato, um centro cultural aqui muito importante da Bahia. O foco é muito no sentido de estimular esse acesso aos livros, esse mergulho na literatura, especialmente entre os jovens. Como é que você avalia a resposta que a Flipelot dá nesse sentido? Isso com base nas edições anteriores. É, de fato, perceptível que os jovens acabam sendo os principais beneficiários, digamos assim, desse evento? Sim, sim. Porque, posso dizer para você, antecedeu agora a Flipelot às quartas de Flipelot. É uma atividade que é feita para atrair o público jovem e isso foi feito com a mediação cultural. A partir do trabalho que o SESC, a fundação, tem feito, nós recebemos às quartas-feiras escolas que são trazidas, é um trabalho feito com esses jovens. Não é que eles são apenas levados para apreciar ou estar na programação, mas eles já entram com outra perspectiva. Eles sabem o que eles vão encontrar lá. Em alguns momentos, também, houve atividades formativas. Então, o jovem, ele viu uma apresentação de hip-hop com o Cold Mança e, no dia seguinte, o Cold Mança estava na escola dele, trabalhando, trazendo uma oficina. Então, é uma outra perspectiva. A festa, ela ganha também esse desdobramento. E, durante a Flipelot, também, nós vamos ter a mediação cultural, executado ali pelo SESC. Então, escolas serão levadas, alguns com ônibus, pensando aí na questão de dificuldade que esses jovens têm para chegar. E com essa mediação também. Então, algumas mesas foram pensadas para receber esses jovens. Os convidados também foram chegados para esse jovem. Exemplo de Tino Freitas, Emília Nunes e Kilsandio Oliveira. É uma mesa que vai tratar de literatura infantil, mas vai dialogar com aquele jovem. tem livros belíssimos, livros infantis. Então, a gente consegue enxergar. A menina da cabeça quadrada, uma delas. Exato. Então, a gente consegue enxergar que tem conseguido atrair mais esse jovem. E, o ano passado, nós tivemos também uma análise da nossa programação e foi observada a necessidade de a gente trazer mais atividades. Fizemos um recorte na nossa faixa de horário em um teatro SESC, SENAC e Pelourinho e vamos ter uma programação apenas para jovens que é para tentar dialogar com esse público. Não adianta que no Brasil a gente fique o ano inteiro reclamando que o jovem não quer nada, que ele não quer ler. Será de fato que ele não quer ler? Será que nós temos oferecido tudo que ele precisa? Será que temos o número de bibliotecas que são necessárias em nossa cidade para receber esse público para dialogar com ele? A experiência que nós temos é incrível. Eles não só falam como eles também escrevem e isso tudo tem se mostrado de uma maneira muito prática, muito evidente, como dado. Não é um sonho. nós temos dados dessas realizações. Então, eles vão estar na festa sim, tanto espontaneamente com seus pais, mas também escolas mediadas serão levadas tanto pela Fundação quanto pelo SESC. Tem jovens lançando livros também na Flipe Loura? Tem, sim, temos. Vamos ter uma vila literária que foi criada ano passado e esse ano está vindo com força total. Vamos ter escritores de todas as idades, de temas diversos, prosa, poesia. está uma programação muito intensa nesse sentido, né? Além disso, a festa está proporcionando espaços para a leitura. Então, o sujeito não só ouve falar de livros, mas ele tem espaço lá. Mas vai lá num cantinho, pega um livro e começa a ler. Isso, nós temos a biblioteca móvel do SESC, o Bibliossesco, que vai ficar no Terreiro Jesus, e a BBEX, que é uma biblioteca também móvel do Estado. E, além disso, na Arena de Leitura, no Teatro do SESC, SINAC, pela Ourinho, a gente tem um espaço para isso, para que as pessoas possam sentar, ler, conhecer escritores que estão na programação, temas que estão na programação. E esse tem sido um espaço muito legal porque a gente percebe que algumas pessoas saem da mesa para ler. Não temos fotos disso. Então, a gente percebe que as pessoas têm essa sede de que o espaço esteja disponível. E aí, a gente sempre tem Uma coisa linda da Flipelô é ver o Pelourinho cheio de soteropolitano. Isso, exatamente. Isso é a coisa mais linda. Claro que a gente gosta de aventurista porque, afinal de contas, é o nosso principal negócio, mas ver gente da Terra, curtindo o Pelourinho é bom demais. É bom, é muito lindo. Eu costumo dizer que uma das melhores partes, além de estar nos bastidores trabalhando com as equipes, é a gente ver o povo querendo entrar no teatro, entrando na Fundação. A Fundação fica cheia com a programação que tem, teatro também, e outros espaços. Falo desses dois que são os que a gente mais transita durante a festa. E público que se repete. E público novo também. E essa é uma movimentação realmente muito importante para Salvador. Eu diria também que é um termômetro que o nosso povo demonstra. No ano passado, nós tivemos a Flipeleu em novembro e uma semana depois tivemos a Bienal. Eu estive na Bienal e fiquei impressionada como estava lotado. Então, eu pensei, olha, isso é um indicador. Salvador precisa de mais bibliotecas. Claro. Bibliotecas nos bairros, bibliotecas-parques, como a gente tem no Rio de Janeiro, para abrigar esse público. Porque se ele vai a uma festa, ele diz, eu quero ler, eu quero livro, eu quero falar, eu quero escrever. Eu quero participar também dessa linguagem. Então, eu acredito que a Flipeleu, ela traz aí, para além da festa, alguns indicadores que podem ser discutidos no âmbito da cultura da cidade e também do Estado. Maria, a gente está conversando aqui com a Maria da Conceição Silva, que é analista de cultura do Sesc. O Sesc é um dos co-realizadores da Flipeleu, que começa amanhã, vai até o próximo domingo no Pelourinho. Esse ano, a Flipeleu está homenageando a escritora Maria Estela de Azevedo Santos, a mãe Estela de Oxóssi, que a gente sabe é uma das ialorixás mais importantes do Brasil. Agora, é um evento que também tem como objetivo a preservação da memória e o legado de Jorge Amado. É isso mesmo? É, exatamente. A festa, ela gira muito em torno disso, né? Ela é uma festa, ela foi idealizada pela Fundação Casa Jorge Amado e realizada, e desde o início co-realizada pelo Sesc. São duas instituições que vivem da leitura do livro e da literatura. Nós não atuamos apenas na festa, mas durante o ano inteiro. A festa é essa explosão, né? E os homenageados são escolhidos aí, uma das premissas, um dos critérios de seleção é que os homenageados tenham relação com o Jorge Amado. Essa é uma maneira de trazê-lo presente também para a festa, de trazê-lo para aquele espaço que ele tanto falou, que ele tanto escreveu para o mundo, tanto apresentou o povo brasileiro e a nossa terra ali. Então, gira sempre em torno ali de quem dialogou com ele, exemplo de João Baldo, que nós já tivemos como homenageado, e agora a Maestela também, que faz parte desse universo que Jorge tanto escreveu. Maravilha. Olha, começa, portanto, amanhã, Flipelô, sétima edição da Festa Literária Internacional do Pelourinho. Queria que se aproveitasse nossa audiência, Maria, para convidar nosso público. Olha, pelo papo aqui, já deu para perceber que a Flipelô está imperdível, mas, por favor, jogue mais lenha nessa fogueira aí. Ah, sim, está imperdível. É uma diversidade imensa na programação, prosa, poesia. a gente tem um cuidado com a oralidade também, então o público vai ter mesa de debate, vai ter roda de conversa, vai ter contação de história, mas vai ter muito sarau, vai ter muita poesia. Tudo gratuito. Tudo gratuito. Programação para todas as idades, então, se os pais quiserem, é exemplo de domingo, que é dia dos pais, é um bom dia para passar o dia no Pelourinho, para aproveitar a rota gastronômica, nos restaurantes que se prepararam para receber esse público, para passear com seu filho. Programação, como eu disse, para toda a idade. Eu sugiro, é muita coisa, não dá para a gente poder falar tudo, mas o que eu sugiro? Que acesse o site da festa, pelou.com.br, e veja ali o que lhe interessa. Porque a programação está bem diversa. Exatamente. E aí passe o dia conosco, observe, todo o centro histórico tem equipamentos culturais com espaços que não são tão... Tem espaço reduzido, então a gente lembra também em que o acesso é gratuito, lembrando que ele está sujeito à lotação, né? Essa é a única forma, o único impedimento que uma pessoa pode não participar de uma atividade é que o seu espaço estiver lotado. Mas fora isso, está ok. Mas eu diria que tem tanta coisa. Se você não puder entrar em uma coisa, vai ter uma outra para você poder escolher. Entre no site, acesse a nossa programação, inclusive tem possibilidade de estar em PDF para jogar para o celular. E monte o que você tem interesse, porque tem muita coisa interessante. Legal. Maria, olha, parabéns pelo seu envolvimento aí na Flipelô e olha o sucesso total, viu? Tudo para ser um grande evento. Sim. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Maria da Conceição Silva, analista de cultura do Sesc, nos dando aí a honra de conversar sobre a Flipelô. Muito obrigado mais uma vez, bom dia e até uma próxima. Obrigada também, Jefferson. A gente que agradece. Sesc e Fundação. Um abraço. Agora 7h49 na tarde FM. Tchau, tchau.